Eu sou o Caipira Mazaropim e no vídeo de hoje eu trago mais curiosidades sobre a vida de Mazaropi. Você aí, sabia que o Mazaropi já teve um programa de televisão? É, e era o primeiro programa de humor? Não sabia? Ah, então fica no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Primeiramente, muito obrigado pela sua companhia. Eu fico muito feliz de você estar aqui junto comigo para a maior de nós prosear sobre a história do Sardoso Mazaropi. Quero aproveitar e pedir para você, se ainda não é inscrito, aproveita. Se inscreve agora, clica aí embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário sobre o que você achou dos nossos vídeos e não deixe de compartilhar com os amigos, com os familiares, para que a história do Mazaropi sempre seja propagada por aí. Como eu disse, vocês aí sabiam que o Mazaropi já teve um programa de televisão? Pois é, Mazaropi já era grande sucesso na Rádio Tupi de São Paulo. Era o humorista mais ouvido da rádio. Toda quarta-feira, ele tinha um programa chamado Rancho Alegre, que era transmitido ao vivo, gente. Mazaropi contava causos, cantava canções sertanejas, e olha, tinha uma corrente de fã gigantesca. Sempre recebia cartas, enfim. Isso eu estou falando de 1946, 1947, por aí. Chegado 1950, o grande Assis Chateaubriand, para quem não sabe, Assis Chateaubriand foi o responsável para trazer a televisão para o Brasil. Foi a primeira pessoa, o primeiro empresário, que trouxe uma estação de televisão no Brasil, e aí começou a caminhar o meio de comunicação chamado televisão no Brasil. 1950. Os diretores da TV começaram a ver quem ia colocar diante das câmeras. Afinal, era algo novo. Como fazer isso, né? Então, pensaram no pessoal do rádio, que tinha pelo menos experiência com microfone, sabia como lidar. E com o Mazzaropi não foi diferente. Convite pessoal de Assis Chateaubriand, Mazzaropi foi para a televisão. A inauguração da TV ocorreu no dia 18 de setembro de 1950. Mazzaropi, então, nervoso, tinha acabado de chegar de Manaus, uma temporada de shows. Chegou na TV Tupi, botou sua roupa de jeca, maquiagem, e com frio na barriga, foi o primeiro humorista da televisão. Não foi só o primeiro humorista da televisão. Foi a primeira imagem que a televisão brasileira exibiu. E o primeiro humorista também a ser patrocinado. É, Mazzaropi, para estrear o seu programa, ganhou um patrocínio da Filco. E tem até corte de jornais que traz isso daí, ó. O programa Rancho Alegre foi sucesso total, à medida que a televisão estava engatinhando. Não era como hoje, né, que todo mundo tem uma televisão dentro de casa. Foi os primórdios da TV. Mas o programa Rancho Alegre durou 5 anos. Foram mais de 200 programas. Isso se torna até um recorde, que mesmo nos dias de hoje, com tanta facilidade para se gravar, ainda em 5 anos é difícil fazer 200 programas. O programa Rancho Alegre funcionava assim. Mazzaropi reunia a sua trupe, que era a sua fiel companheira, Geni Prado, e o grande amigo João Restife, toda quarta-feira em casa. E eles faziam o script do programa, que era feito em uma folha só, gente. Em uma folha, ele colocava os temas das anedotas, das histórias que iriam contar. O resto, pessoal, era tudo improviso. Verdade. E outra coisa, o programa era exibido às quinta-feira, 8 horas da noite, na TV Tupi. Entrava no ar, ao vivo. E tornava isso uma responsabilidade ainda maior. porque nessa época não existia videotape, comercial, nada disso. Então, quando o programa entrava no ar, era tudo ao vivo. E olha, gente, foi sucesso absoluto. Vocês estão vendo junto comigo agora algumas imagens inéditas do programa Rancho Alegre. e aí Infelizmente, não tem gravações, como eu disse. Todo esse material era ao vivo, entre aspas, descartável. E ir para o ar, quem assistiu, assistiu. Quem não viu, infelizmente, não poderia assistir mais. Mas existem esses registros fotográficos lindos, gente. Olha que bacana esses cenários do programa Rancho Alegre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. O meu querido e saudoso João Restife, que nos deixou alguns dias atrás, certa vez estava aqui em Taubaté conversando comigo. Ele gostava muito de contar a história para mim. E uma das histórias foi que tinha acabado o programa, todo mundo aplaudiu, equipe técnica, o pessoal começou a tirar maquiagem, e o João estava trocando ideia com o Mazzaropi. O Assis Chateaubriand, gente, era um homem baixinho. E todos os empresários, amigos deles, também eram baixinho. E disse que tinha acabado o programa, estão apagando as luzes do estúdio. E de repente, abre a porta, doutora Assis Chateaubriand, com aqueles seus amigos. Mazzaropi olha aquilo, cutuca o João do lado e fala, João, nós vamos ser assaltados por uma quadrilha de anão. O João não aguentou de dar risada, gente. Segurava a barriga de tanto rir. E nisso, o dono, o diretor da Rede Tupi estava chegando. Quando ele chegou, ele perguntou, que piada que o Mazzaropi contou aí? E o João, sem saber o que dizer, Mazzaropi inteligente como sempre, falou, não, seu Assis, é que eu falei para o João que o senhor estava chegando, e ia mandar nós embora. Escapou dessa, né? Mazzaropi sempre danado e nunca deixava o humor de lado. O vídeo de hoje eu quero dedicar a memória de João Restife, fiel amigo do Mazzaropi, companheiro da rádio, companheiro da televisão, um grande artista, pioneiro da televisão brasileira, também fez mais de 20 filmes, peças de teatro, novelas, e era um garoto. Apesar da idade avançada, sempre que esteve aqui em Taubaté, falava com muito entusiasmo do amigo Mazzaropi. Mazzaropi nunca deixou de contar histórias sobre a vida de Amácio Mazzaropi e nunca deixou de mostrar a alegria e o orgulho que ele tinha de ter trabalhado com o seu amigo Mazzaropi. Você quer saber mais sobre o João Restife? Tem muitas histórias, gente, da convivência dele com o Mazzaropi. Se sim, comenta aqui embaixo. Se vocês gostarem e querem saber ainda mais sobre a história de João Restife, eu vou contar para vocês com muita alegria e com muito carinho. A família do João, os meus sentimentos, a todos os amigos, o nosso eterno abraço a João Restife. Gostaram do vídeo de hoje? Sabia que Mazzaropi teve um programa de televisão? Então não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, deixe seu comentário e compartilhe para todo mundo, gente. Conhecer ainda mais as histórias do nosso eterno GECA. Eu sou o Caipiro Mazzaropi e deixo um abraço para vocês. Até a semana que vem. Ah, pessoal, eu sou o Mazzaropi e estou passando aqui para agradecer o carinho e agradecer os meus queridos membros aqui do canal Caipira Mazzaropi. Eu quero começar aqui pelo Alexandre San, que está há quatro dias no nosso grupo de membros. Muito obrigado, viu, Alexandre? A Ingrid Honorato, há seis dias aqui também. Obrigado, Ingrid. A Kátia Gregório. Oh, Kátia, um grande abraço. Obrigado também pelos dez dias aqui no clube de membros. A Evanilde Machado. Evanilde, muito obrigado, viu, pelos onze dias aqui no canal. O Vitor. Ah, Vitão. Obrigado, viu, doze dias aqui no clube de membros, viu. O Lucas Gonçalves, há doze dias aqui no clube. Muito obrigado. O Celso, Cersão, um abraço para você. Obrigado também pelos doze dias aqui do clube de membros, o Caipira Mazzaropi. José Carlos. José Carlos. Ei, José. Muito obrigado. Dezesseis dias aqui também, viu. O Arnaldo Ivo. Arnaldo Ivo, há vinte e um dias já, aqui no clube de membros do canal. Mazzaropim. Muito obrigado, viu. Adivaldo Dias. Obrigado, viu, Adivaldo, pelos vinte e seis dias aqui também. O Ivo Petri, vinte e sete dias. E a Vitória Moreira, há vinte e sete dias. O meu muito obrigado. E você ainda que não é membro do canal Caipira Mazzaropi, aproveite, clique aí no botão Seja Membro e se torne membro do meu canal, onde você vai receber conteúdos inéditos, informações sobre Mazzaropi e também ter acesso ao meu acervo. Fotografias, objetos, enfim, aqui você é muito bem-vindo. E obrigado a vocês. Continue, sendo membro desse canal, nos ajudando a manter viva a história do querido e saudoso Mazzaropi e a história do cinema brasileiro. Até a semana que vem, pessoal! E aí, até a semana que vem, pessoal! Obrigado.